Em 2012 nasceu um sonho que hoje conquista o mundo do clássico ao contemporâneo das máquinas até as mãos do laboratório aos cabelos do whisky à cerveja tudo começa aqui na criação de produtos inovadores com a dedicação de quem faz a nossa história acontecer em processos que funcionam em perfeita harmonia e num ritmo capaz de movimentar uma cadeia inteira que chega com excelência até você a cada solução uma celebração a cada entrega uma paixão a cada sorriso conquistado faz tudo isso valer a pena seja numa loja ou numa barbershop é o nosso melhor que sai de cada embalagem ou de cada cuidado porque ao final do dia o que importa é surpreender você ajudando a evocar o orgulho de ser quem você é e abraçar a sua melhor versão em qualquer estilo assim damos mais um passo em direção ao que o futuro nos reserva ser a maior referência de cosmético-capilar masculino do brasil e o seu melhor parceiro afinal o clássico é para todos